Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah É só pra mim, é o ladão, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver Só pra mim O ladão e sabota a joia, é o rap, é o funk, o que vocês querem ver Sanker Vou, 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 três caras, três caras, três caras, três caras, vou, 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 já Aí no mundo você sabe que o verso aqui é surreal Eu e meu oponente na frente, ele também distrito federal Só que na frente da câmera eu faço, hoje eu revelo a fraude Porque esse é o moço da frente da câmera, hoje conhece o do underground Deus vai entender, pois eu sou o copia, uma em cima do beat Eu vou se bater, porque você, na minha frente tem limite Só dou um pop-it, seu coração não popita Porque cê sabe, então fica a dica Na verdade essa porra é hip-hop, efeito de quem mais se qualifica Hoje eu cheguei na leste, vi a criança da mit no foto Hoje eu cheguei na leste, os moleque maloqueiro também me pediu foto Hoje eu cheguei na leste, a mono e as mina também pediu foto Eu também sou underground, se o mainstream me abraçar meu filho eu não vou perder meu foco A diferença é que eu faço o que eu quero, a diferença é que eu sou mais sincero É que meu armamento é bélico com microfone, eu te torno um estéreo Rima de improviso torna meu filho, é por isso mesmo que eu tô na trama Sou underground, nós é underground, o mainstream não abraça quem vive o que ama Malcaça quem vive o que ama, mas eu sou diamante no verso parceiro Lapidado lá da lama, nunca perca o seu foco, mas também nunca perca a sua calma Quero vender essas imas e fazer uma grana, mas nunca vender minha alma Pode pá, eu não fico insegundo, pode pá, eu vim do submundo Eles estavam querendo que eu perdesse minha alma pra poder ganhar o mundo Mas o que valeria tudo isso, sabe por que que eu sou mais ligeiro? Se eu vendesse minha alma pra cada os outros, eu não ia ser tranquilo no travesseiro Eu não ia ser tranquilo aqui no travesseiro, só que eu faço a minha rima Não vai entender que eu sou verdadeiro, porque eu faço a rima assim, totalmente de improvisada Acho que esse cara mandou ruim, então vai dormir com a cabeça pesada Eu não durmo com a cabeça pesada, o que pesa é meu bolso depois de ganhar umas batalhas Também com a folhinha que tá na minha casa, honra nos minuita minha quebrada A minoria que cola aqui, pá, consegui fazer um free Ou seja, toda vez que eu ganho a cabeça não pesa, peça a mente dos MC Até quando você tá ligando a rima, é tudo exato, eu não peço a mente dos MC Porque na verdade, mano, eu sempre represento a minha quebrada Acho que você na rima, mano, pegou o mal, porque você veio aqui com a H de continência Aí meu parceiro tá suave e a carteira tá pesada, vai combinar com a sua consciência Minha consciência é leve, sabe por que que você tá perdido? Eu nunca vou bater continência, na batalha é minhas rimas que fazem sentido Acho que você não entende, eu sou da sua quebrada, isso é real Você é o Gomes ganhando a Leste, essa mão vai a Rap Nacional Tchau 10, 3, 4, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 2, 1 E aí, Zona Leste tá parecendo o Felipe Boladão Por isso que hoje eu tô na função Tô fazendo rimando escalatório Botando você no ambulatório Rimando num alto escalão De improvisação Sabe que cê tá no caixão Quando tá rimando de improvisação Tá fazendo você ser um procurado E quando tá rimando a minha mente Tá entrando em conciliação, eu sou incrível Quando eu rimo cê sabe que eu sou invencível Vocês viram que o mic tá baixo Deve ser pra bater com seu nível Cê não rima, eu sou incrível Sabe por que que eu tô na função Bate e joga de ladinho Te põe dentro de um caixão Até porque cê tá ligado a rima de balança Realmente passa, eu faço a consola E eu sei que os parceiros conseguiram pagar a fiança Sabe por que eu, meu parceiro Que eu faço o verso, é que eu sou ligeiro Sabe por Felipe Boladão, por que que você que saiu da classe, meu parceiro Já teve preso no cativeiro É, não vai entender que é assim Até porque cê tá ligado o que eu vou ter de falar Seu nível também tá baixinho, o mic tá baixo Cê falou que era comer, que ele ia equiparar Só que na verdade, meu parceiro Até porque cê tá ligado, eu não faço outro like Não, meu parceiro, agradece que eles tão gritando Ganha quem tem mais rima e não quem tem mais hype Raip eu não tenho Rima eu tenho o dobro da sua Raip eu não tenho, é diferente cê ter fama E cê é conhecido por pisa na rua Ou pisa na lua Você sabe que não tem problema Vendo o lugar que cê fez, então aplaude minha vez É minha hora de roubar a cena Não, é minha hora de roubar a cena Porque tá em cima do pouco Não é só hora de roubar a cena É só sua hora de gritar mais alto Porque esse cara aqui Nunca veio lá do subsolo Cê pisou na rua Pisei na lua Chamou o Jeff de me sorrapeu E são a polo, então chama a polo Que eu vim com 13L de leste e também lua Hoje o bom e xia nula A rima que eu botei, você machiga em rua Realmente, pisou na lua Só que cê sabe que eu vim de urânio Então chama de Armstrong, você é a lua Eu vim pisar no seu crânio Eu vim pisar no meu crânio Então por que pisa de pá? Pisa no crânio, não pisa no boot Se você pisar, você chega pra lá Não vai entender, meu parceiro Se eu pisa no crânio, realmente pôs de pá Você é Armstrong, eu sou tipo Neill As ruas sabem o nome de chamar Sabe o nome de chamar? Sabe a hora de pedir Sabe a hora de parar? Sabe a hora de rimar? Sabe a hora de fazer frio? Realmente, você quer que eu pise no seu buche? Ô moleque, quem pisa no boot é o caveirinha Eu sou o Kai Black Trouxe o cartão Black Tá ligado pra minha criança? Realmente, diabo é Black Trouxe o cartão Black O papai que cê pegou a herança Só nesse nível pode pá Até porque cê tá ligado que eu ia ser macabro Realmente, mano, tá suave Cê ganhou a batalha Depois eu vou mandar o fixo pro meu saldo Sem manifestações coletivas Não tem uma aí Divotação do grupo Por além de Rhymes Para ver quem gostou das imagens de Gomes Para ver quem gostou das imagens de Jeff Obrigado 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 Obrigado